Vou aproveitar e plantar ali, rabobre e mamão, aproveitar e plantar ali no lote, aí gente acontece o seguinte, esse problema é um problema chato, infelizmente é um problema muito chato, e eu até pensei, falei, pô, aí fica difícil a gente fazer os conteúdos, porque as vezes a gente faz o conteúdo, e depois pode dar problema, né, desnecessário, dá uma limpada aqui também, as vezes pode dar problema, chegou agora, vem, as vezes pode dar problema, desnecessário e outras coisas, que a gente sabe muito bem, que foi uma coisa muito injusta, né, o que fizeram com a gente naquela época, muito injusta, e depois disso, eles não mandaram mais as notificações pras pessoas, né, não cortou o alcance, né, então até hoje, tá da mesma forma, né, infelizmente, hoje em dia não manda pra quase ninguém, ninguém, ninguém. Aí eu fiz o seguinte, não sei se vocês notaram, eu criei alguns vídeos, eu criei alguns vídeos, deixei programado, e notei pra ver se ia dar algum problema, alguma coisa, não é vídeo não, acho que eu realmente não aparecia, não tinha minha foto, não tinha minha imagem, não tinha minha voz, não deu problema nenhum, não deu nada, normal, porque a grande maioria hoje em dia, fazem vídeos dessa forma, né, fazem vídeos realmente sem aparecer, né, então, a grande maioria hoje faz isso, então tem gente aí que tem vários canais, não é um e nem dois canais, tem gente que tem vários canais, porque dessa forma fica mais fácil da pessoa fazer o canal, entendeu? aí depois vai lá, aí vai lá, aí vai lá e fica completamente, aí vai lá, aí vai lá edita, então, pra ele, Na realidade fica mais, como se diz, mais cômodo fazer dessa forma, então pra gente que faz realmente na prática, às vezes não é tão valorizado. Então eu notei que a gente está tendo esse problema já bastante tempo e não é só o canal aqui que tem essas coisas doidas acontecendo, tem uns números doidos que me ligam aqui dando uns toques e depois para, aí é louco demais, deixa eu ver como é que é esse negócio aqui. Então às vezes, por exemplo, agora está acontecendo a questão do YouTube aparecer as próprias respostas, como se fosse a gente que estivesse respondendo. Mas a gente só coloca a resposta na pessoa que comentou se a gente quiser, tem a opção de concordar ou não. um saquinho desse com uma churupinha dessa? Eita nossa! Nós vamos começar a vender sementes então, ué! Não veio oito sementes aqui dentro desse trem? Você está doido? Não compensou não? Antes você ter comprado o mamão? Eu viajei a gente ter comprado o mamão, comprava o mamão e tirava um tanto de semente. Olha! Comprei um saquinho de sementes achando que o trem ia vir cheio e o que foi? Nada! É difícil! Tomara que massa, né? Vamos deixar aqui, bonitinho. Aproveitar agora que está chovendo. Ah, agora pronto! Paguei R$4,50 nesses tempos. Vamos ver, né? Vamos ver se realmente vai para frente. Onde que eu vou pôr até essa abóbora? Vou pôr até essa abóbora ali, de lá para cá. Aí gente, dá para você ver como que é doido essa situação, né? A gente planta aqui, daqui para lá. Vim! Aí a gente vai e faz o conteúdo, por exemplo. O conteúdo e tal. Né? Posto. E às vezes não... A maioria não recebe o conteúdo. Vamos ver quantas sementes vai vir aqui dentro. Ué! O que? Dependente pode ser toda a necessidade. Ah, para velho! Ué! Ah não! Vou contar! Vou contar! Tô vendo que é melhor comprar a abóbora mesmo. Um, dois, três. Ah não! E é sacanagem, bicho! Achei que esse pacotinho vinha cheio. Acabou! Não! Olha quantas sementes que já é! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete sementes, cara! Ah não! Me passaram a perna, bicho! Olha, vou ter que colocar aqui duas sementinhas! Ah! Misericórdia! O povo passa a perna na gente demais! Até bom que eu não compro mais! Depois eu compro abóbora, que eu como abóbora e ainda sobra semente! Tá doido, mano! Aí a gente vai lá, faz o conteúdo e tal! Até para comprar uma semente de abóbora ali! Vem só! Olha! Tiquinho de... Ai meu Deus do céu! Não dá para nada o trem! E aí, a gente vai lá, posta o videozinho e tal! Bonitinho! O algoritmo aí às vezes não entrega! Youtube entrega o conteúdo! Youtube, pelo amor de Deus, entrega o conteúdo! Né? Então Youtube às vezes entrega, né gente? Aí é doido, é doido! Aí tem aí... Tudo bem! Né? Aí tem a questão da inteligência artificial! Ó! O caroço acabou! Comprei três saquinhos! Quatro e cinquenta! Se juntar tudo! Eu acho que não dá nem... Ah! Acho que não dá vinte sementes! Dá vinte sementes não! Eu ia até pôr aqui um ferrinho assim e tal! Bonitinho! Mas nem compensa! Pôr esse trem aqui de jeito! Ó! Tá vendo? Dessa forma assim ó! De jeito ó! Pronto! Olha lá! Ai meu Deus do céu! Aí! O seguinte! tapar aqui! Pegar um baldo da água pra molhar! Tá bom que essa época tá chovendo! Aí é um pouco mais tranquilo! É! Que passaram a perna ninho viu! Aí a gente vai lá! Faz o conteúdo! Posta! Bonitinho! Né! E depois! Ah! Quando eu rasgo aqui em cima! Eu tiro o nome! É! O nome! É! O nome tá em cima! O que que eu coloco o nome em baixo! Ó! É porque o G de abrir aqui é em cima! Ai meu Deus do céu! Olha a delicadeza! Então abre pela parte de baixo então! Abre pela parte de baixo então! Abre pela parte de baixo aqui ó! Abre pela parte de baixo aqui ó! Opa! Já caiu um caroço! Olha aí! Uma semente! Vamos ver quantas sementes que vem nesse! Essa aqui eu vou plantar na onde? Vou plantar essa lá do outro lado! É Barão! Tá comendo mata aí Barão! Ai meu Deus do céu! Vou plantar no meio daquele matão outro também não! Vou plantar ali na frente! Vou plantar mais pra cá! Aí gente! Eu tava vendo um vídeo hoje mesmo! Em relação a umas coisas interessantes sabe? Uns negócios interessantes aí! Sobre essas questões aí! Inclusive a questão mesmo! Da inteligência artificial aí do Youtube né! Que dá sugestões de respostas gente! Então tem uma resposta que as vezes! Não é bem que a gente ia responder não! Entendeu? A gente tem que tomar até cuidado em relação a isso! E as vezes a pessoa tá com pressa! E faz o que? Sai aceitando tudo! Tem meio um bocado de lixo ali! Olha o lixo e coisa de um jeito! Aí... As vezes a pessoa não presta atenção! Olha só quem é! Uns números doidos que eu nem sei! Para número! Então as vezes... Vamos ver quantos caros que vem nisso! Olha! Eles vem mais ó! Não tem mais nada! Vamos contar! Um... Dois... Três... Quatro... Tchau! 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 Tchau!